Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Essa é a história do anão que deschavava, anão deixava, anão deixava, anão já deschavou E ainda foi da planta, o que vocês querem ver? Sangue! Quero ver, eu quero ver! Sangue! Quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se matem, caralho, essa porra é um caminhão e vem o gol! Oh! 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 Yeah! Oh! Mó satisfação, mas tô pra te contar uma história diferente agora aqui no Caldeirão Aquela que você nos gostou porque você é escória Entenda mano, sabe que agora eu não tô por ódio Vou contar a história de um neguinho, que nunca sonhou por pódio Aquele que vinha toda terça-feira e nunca era sorteado Aquele que toda vez esperava ver uns mano, esperava ser o mais esforçado Sim, aquele que sempre tomava um açoite, mas depois descobriu que virou um monstro E ele nunca vencia, mas sempre fazia a melhor da noite Aquele que todo mundo falou que era foda, todo mundo desacreditou, mas viu ele rimando na roda Hoje em dia ele tá aqui e ele tá rimando com você Antes eu te via no YouTube e ouviu de a maçaí e mostra lá na TV Oh! Yeah! Eu já entendi esse seu free, só que cê sabe o que é uma reveria Quando eu rimo eu sou genuíno, não falo uma fita na qual cê não evidencia Essa rima é boa, mas sua doa você não traria Você na verdade é tipo um vampiro, é o melhor da noite, mas é o pior do dia Entendeu? Sabe que eu faço versado, mano aqui no improvisado Cê falou que você colou várias vezes sem ser sorteado Fala de todos moleque que colou aqui, quando nem era gravado E de vampiro você é mais contraditório do que um vampiro bronzeado Licença, fio, faz isso tudo aqui, é o meu fio Sede que são trapela a volta Mas cê falou até que eu sou uma escora, isso não é revolta Minha história não cai, sabe que eu faço a trajetória, né pai? Claro que eu sou uma escora, é um Lorde Sif, é a escora Jedi Uou! E seu cabelo na música, não faz, né? E aí, por além de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Young, Black? Uou! Diferentemente, barulhos, barulhos pro Breno! Uou! Breninho, a zero e tudo que vai! Volta! E aí, o João falou um bagulho aí, ó Que logo menos é nosso logo que vai tá naquela porra ali do pole, certo? Aêêêêêêêêêêêêêe! Fazendo free, cê tá no fire, free, achando que é fire Fox, mas eu não sou Mad Max, nem o Nox Se tá em Nox, não sou com o Xbox, tiro X O Vox vai na cara, passa aqui, Mac é boa e saca que cê não repara Então repara que eu sou tipo um repara Príncipe antes de você, chega onde eu fui nesse instante Não sinto só minha trajetória aqui E tudo que eu fiz pra evoluir como um MC É por isso que hoje cê tá acelerado Vou mostrar pra MC que não é o mais esforçado Desculpa cê falou que tá tipo o X Você é igualzinho a Extentation, hoje vai sair muito peneirado Né não? Esse é o caldeirão, cuzão Eu sou tipo o X-Black na sua televisão Eu sou aquele cara que vem do gueto E eu sou revolucionário e sabe que eu sempre vivi no gueto Matando esse MC de cabelo vermelho, concentro Sem morragia, seu vermelho, é por dentro Entender essa questão, sabe nós te aplora Hemorragia eu te puro, o vermelho sai pra fora É muito simples Essa aqui é a fita, irmão Eu já terminei o meu ride na improvisação Ooooooooooooooo 3-0 3-0 3-0 3-0 Ae, Young Black começa duas imãs quatro vezes de cada Ah, alguém tem água família? Por favor Só pago aí pro MC Licença aqui, irmão A porra chegou a ver A gente já tá aí E aí, família, levanta a mão, mano Essa é a pergunta de uma batalha da primeira fase Vamos deixar a desanimação Ai, caralho Sei que tá frio, mano A união vai fazer a força do calor Chega mais perto que quem quer assistir a batalha aí, mano E aí, família Que verdade, o barulho matou a minha organização da batalha Se o sujeito é de ser Ooooooooooo Ae 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 Eu vou explicar pro cê Desculpa agora, eu vou ter que te bater Você tá na minha frente, meu sonho tá ali Para passar de fazer o ganho de você É isso que eu explico Por isso agora que eu vou te amassar no drill Hoje a cultura tá linda e tá proliferando Quero ver chamar meu crespo pombrio Essa daí foi boa Se puxasse no grito até seria mais Essa daí foi a toa Na verdade você não foi ficaz Que rima mano que aqui você traz Falou que me mata Sabe que você é um demente Faço duas coisas ao mesmo tempo Salvo a vida de cada um e arranca do oponente Ooooooo Sem a Raikus por isso essa é a fama Eu sou tipo Thanos, vou entregar a sua pra salvar outra alma Essa aqui é a fita Mano, sabe que agora? Sabe que aqui esse não é um salve pro Barreto Hoje é uma sobrenos engraçado que hoje eu tô portando joias Tá portando joias Cê falou que é o Thanos e tá na alma Na alma Pra eu desaparecer só se estamos bater palma Sabe que eu já faço rir ruim Cê não entendeu? Rima que é boa Ela que não trai eu Tava na primeira geração Você tá portando joias? Eu tô portando Jayas É por isso que hoje cê tá branco Não importa você que tá manco Você falou que é o Jayas Não vem da Bahia Cê veio do Espírito Santo Hoje você tá no caldeirão Entenda mano Sabe que agora é seus planos Não importa isso Falar no que era pra te matar Me chamaram Thanos Eu tava lá No Espírito Santo Dominando o território Pra depois eu vim treinado Tipo assim com o seu velório Tipo o cacaroto com teletransporte Você não entendeu mano Agora eu já vou te explicar E eu não me dividi é o ditado Separar e conquistar Separar e conquistar Mano sabe cê tá preio Então volta pra lá Porque em Guarulhos Ninguém mais entende as suas rimas de desenho Sabe qual que é a fita? Mano sabe que cê é cuzão Suas rimas de desenho tá muito chata Hoje na palma da mão Sim Maldade tá na palma da mão Sabe que eu sou obscuro As rimas não tá na palma da minha mão Morreu eu tô vendo o futuro Cê saca que eu faço isso Cê não entendeu Tipo assim já descarreguei Já descarrelei Cê não segura o trem É o bonde tá viro feio Muito barulho pra essa batalha aí É louco moleque Mou demais Muito barulho pra essa batalha aí Falei Falei de rima Muito barulho Quem gostou das rimas do Young Black Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Breno Brenos, próxima fase, certo? Barulho aí filhão